Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Tenha Metas, tá bom? Hoje nós vamos falar do que esperar para a próxima semana, tanto para as ações da Oi como da Vivo. Pô, se for, só fecha a porta. É isso que eu falo, sim. Galera, vamos lá. Antes de mais nada, tá? Peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também deixe o seu like caso esse vídeo de fato traga e agregue algum valor ao seu conhecimento, tá bom? Claro, se você tiver algum comentário, alguma sugestão de vídeo, também pode deixar aí nos comentários que assim que possível a gente vai responder, tá bom? Beleza. Então a gente vai ter aí a votação agora dia 10 também, a PLC 79, né? Para quem não sabe o que seria essa PLC, né? A PLC é ali a modificação na lei geral das telecomunicações e acaba com a figura das concessões na prestação de serviço, de qualquer serviço da área, tá bom? Seu objetivo principal é fazer isso, é autorizar a migração do serviço de telefonia fixa hoje prestado pelo regime público para o regime privado, tá bom? Via simples autorização do Estado às operadoras. Mas Lucas, como que essa PLC que está aí tão aguardada pelos investidores da Oi, pelos especuladores como um ponto positivo? Como que ela vai beneficiar tanto a Oi como a Vivo? No caso da Oi, tá? Vai tirar essa obrigatoriedade da companhia fazer manutenção em orelhões, tá? E se o projeto for aprovado, de fato, a empresa pode conseguir vender alguns ativos, ou seja, vai gerar caixa e também andar ali diante do seu plano de recuperação judicial que ela veio apresentando também nos últimos tempos. Se não me engano, foi esse dia aqui, ó. Esse plano de recuperação judicial foi apresentado aqui entre o dia 15 e 16 de julho, tá bom? Então, assim, é bacana você ficar atento aos noticiários? Com certeza. Principalmente na terça-feira, dia 10, voltado aí para essa PLC 79, que vai ser voltado pelo nosso Senado, tá? Isso vai sim, pode sim, trazer um ponto positivo para a Oi, tá? Que ela consiga ali gerar caixa através do seu uso de venda de alguns ativos, vai tirar essa obrigatoriedade de manutenção de orelhões e também vai conseguir ali uma flexibilidade no seu plano estratégico, mas também ajuda a Vivo, tá? Para quem não sabe, também ajuda a Vivo, já que a Vivo, assim, a Vivo não está em recuperação judicial, né? Como a Oi está, mas é um ponto positivo também para a empresa, tá bom? Então, vamos acompanhar na próxima semana. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo também? Galera, tem algum... a maioria das vezes, né? Quando essas notícias acabam vindo à tona, né? O mercado, às vezes, já espera, já precifica que isso pode acontecer. Então, a melhor coisa, vai... Você está pensando em comprar, assim, as ações da Oi, se posicionar para uma notícia dessa? Beleza, mas se posicione com um capital moderado, ou como nós, traders, falamos, né? Se posiciona com uma mão menor. O que seria uma mão menor? Compre poucas ações, tá? Se posiciona ali de uma forma que se vier a zero, se cair 10%, 20%, 30%, você não vai perder a noite de sono, você não vai ficar maluco, você não vai passar mal, você não vai ficar com raiva, você não vai ficar... Não vai te levar à falência, né? Você vai acabar fazendo um investimento que pode te levar à falência. Olha o risco, né? Então, tome cuidado com isso. Tem um ditado que é sobe no boato e cai no fato. Ou seja, a gente não está vendo, de fato, a Oi subindo aí no boato, né? Mas nós tivemos Forja Tauros, um exemplo, FJTA4, olha lá. Se a gente pega quando o Bolsonaro foi eleito, tá? Até o Bolsonaro ser eleito, aqui foi essa época, né? Ó, aqui seriam as eleições. Olha, no dia que o Bolsonaro foi eleito, foi esse dia aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Foi esse dia aqui, né? As eleições, olha lá, no 29 de outubro, foi na segunda-feira após o segundo turno. O que aconteceu? Forja Tauros veio subindo, 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 subindo forte no boato. Não, se o Bolsonaro ganhar, vai liberar arma, a empresa vai vender muita arma, vai gerar muito caixa e vai virar uma potência. E aí, o que acontece? Sobe no boato, olha aqui, concretiza o fato, olha aqui, beleza, o Bolsonaro foi eleito. E o que acontece com as ações? Olha lá. Simplesmente é a queda de 72% nesses dias aqui, tá bom? Nós temos aqui uma média lá. 30 dias praticamente, ó, 29,530 dias. Em um mês, as ações caíram 71,5%, tá? Então, por causa disso que eu quero falar com vocês, tá? Que até foi mais essa gente pegar aqui, né? Olha lá, 73,5% de queda. Então, assim, se a gente pensar nessa questão, né, de sobe no boato, cai no fato, é bom a gente se posicionar? Claro que é, claro que é bom a gente se posicionar. Nós estamos trabalhando com mercado de renda variável. Eu já estou exposto se, de fato, a empresa se recuperar, tá? Se, de fato, essa PLC trouxer ali alguns pontos positivos para a empresa, que acredito que vai trazer sim. Se a empresa conseguir dar continuidade ao seu processo de recuperação judicial. Com certeza, eu acredito num preço, num melhora para as ações. Me posicionei. Só que é um capital o quê? Se amanhã vier a zero, se a Oi não conseguir andar e ela falir, quebrar e sumir as ações dela, parar tudo, tá? É um capital o quê? Eu não vou cortar os pulsos, não vai me levar a falência, eu não vou ficar maluco, eu não vou ter que vender carro, que eu não tenho mais carro. Mas, enfim, vou ter que tirar dinheiro de algum outro lugar para tampar um buraco desse, entendeu? Isso não vai acontecer. Por quê? Eu estou trabalhando com uma mão pequena, uma mão moderada, tá? Então, essa é a dica que eu te dou. Quer especular? Bacana, faz parte do jogo, mas trabalha com uma mão menor, tá? Dentro da análise técnica, a gente batendo aqui uma análise técnica, tá? A gente vê que a Oi está dentro dessa congestão, tá bom? Na casa aqui de 1,18, tá? Entre 1,26 e 1,12, que é onde está a média móvel de 8. Rompendo, sim, essa casa do 1,26, acredita em altas para o papel para vir testar pelo menos a casa de 1,40. Então, o cenário ainda é autista, tá? Ela apanhou aqui, depois da divulgação do resultado, quando a gente viu aí, de fato, que a diretoria é uma diretoria irresponsável de estar gastando mais do que está entrando na empresa, né? Mas a gente já viu aí a justiça sinalizando alguns pontos positivos para fazer a troca de gestão. Então, a gente vê alguns pontos positivos dentro da Oi, por isso que eu comprei um pouquinho mais de ações dela essa semana 1,25, tá? Como vocês podem ver aqui em cima, tá bom? Comprei mais 600 ações pela Rico e eu comprei mais 100 ações pela Clear, tá? Então, eu estou aí, já estou exposto, aumentei a minha mão quando eu estava antes, porque, de fato, eu acredito que nos próximos tempos, tanto pela análise técnica quanto pelo noticiário, ela pode, pode, tá? Pode ter uma melhora aí, tanto nos números dentro da análise técnica como na análise fundamentalista. Mas sempre trabalhando com uma mão controlada, tá? Sempre trabalhando com uma mão controlada, tá bom? Vivo, olha lá, vamos dar uma olhada no gráfico da Vivo. A Vivo, ela está lá em cima, ela chegou a romper essa região de resistência, está para cima, bateu ontem, né? Hoje é sábado, bateu sexta-feira a casa dos 55,90. Hoje está voltando para testar essa regiãozinha como suporte, tá? Ainda o cenário é positivo para a Vivo, tá? E essa PLC, eu acredito que pode sim também trazer resultados positivos e resultados bons, pode favorecer as ações e a empresa Vivo, beleza? Maravilha, gente? Gente, então estamos aí finalizando. Vamos acompanhar. Essa é a visão que eu tenho para hoje na próxima semana. Vamos continuar acompanhando, vamos acompanhar essa PLC 79, tá? Segunda-feira, 10 para as 10 da manhã, a gente faz a live de abertura. 10 para as 5 da tarde, a gente faz a live de fechamento. E na segunda-feira, a gente já começa a nossa semana do investidor, tá? Vamos fazer live, pelo jeito, às 8 horas da manhã, tá? Já vou bater o martelo, que é a enquete. Deu muita gente colocando a enquete no Instagram, colocando ali que prefere as 8 horas da noite. Então, de segunda a sexta-feira da semana que vem, live, tanto no nosso Instagram, Lucas C. Pena, tem aqui na descrição do vídeo, como aqui no nosso canal do YouTube para fazer a semana do investidor. Corre para o meu Instagram, que lá está a programação da nossa semana do investidor, tá bom, galera? Ótimo feriado a todos, bom descanso. Nos vemos amanhã, domingo, tá? Para a live de fechamento semanal. Olha quanto conteúdo bacana, né? Olha quanta matéria, cara. Amanhã a gente faz live de fechamento semanal, onde a gente analisa ali o gráfico semanal, tá? Das principais ações, de BOV, do dólar e do euro, tá bom? A gente faz essa live 7 horas da noite, às 19 horas, tá bom? E já deixo um convite. Eu fiz o vídeo aqui ontem falando sobre como comprar ações em empresas americanas, tá? Se você tem curiosidade de investir em empresas americanas aqui do Brasil, não precisa abrir uma pauta na corretora lá fora, não precisa morar nos Estados Unidos para comprar ações da Disney, da Google, Microsoft, enfim, Facebook. Aqui tem bastante conteúdo também, depois dá uma olhadinha. Olha lá o primeiro vídeo da playlist, lives e fatos relevantes, tá bom? Agora sim, muito obrigado a todos, ótimo feriado, bom descanso. Tchau, tchau.